Olá, sou Gilberto de Souza, sócio-fundador da Nortos, uma empresa que constrói soluções para os desafios contemporâneos das organizações. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma questão que comumente acontece nos meus programas, quer sejam de gestão ou de liderança. Existe diferença entre gestão e liderança? Bom, o primeiro passo importante aqui é a gente se dá conta de que as palavras elas são criadas para expressar determinados significados sobre as coisas. Então, por exemplo, por que a gente tem duas palavras para falar de coisas semelhantes? É porque elas têm distinções, ou seja, uma palavra se distingue de outra por nuances. Você pode falar que uma pessoa está preocupada, ou que a pessoa está com medo, ou que a pessoa está apavorada. O que muda é a intensidade do medo, porque preocupação é medo, medo é medo e pavor é medo. Na verdade, a gente utiliza uma palavra diferente porque a intensidade daquela emoção é diferente. Quando a gente pensa gestão e pensa liderança, é importante a gente entender quais são as nuances que distinguem uma coisa da outra. Gestão está mais ligado a fazer o processo, a cuidar das condições, a conjugar os recursos disponíveis de forma inteligente para se atingir os resultados que se deseja. Já a liderança está ligada à forma como alguém inspira o time, como alguém se inspira, como alguém inspira outros líderes. Em termos de gestão, é importante que a pessoa seja preparada para olhar para o contexto em que ela está, os recursos disponíveis, a direção precisa ser seguida e conjugar esses recursos da melhor forma. Já o líder vai trabalhar em como inspirar as pessoas que estão fazendo parte desse processo para que elas queiram fazer parte dessa jornada. Necessitam de capacidades distintas, mas uma pessoa pode ter as duas coisas, ou seja, ela pode desenvolver as competências de gestão e pode desenvolver as competências de liderança. Ao longo desses últimos 20 anos, atuando em várias empresas com vários segmentos diferentes, eu pude conhecer pessoas que tinham várias competências de gestão. Aquelas pessoas que eram capazes de organizar, estruturar, transformar em projetos, ter cronograma, utilizar os recursos de forma inteligente, mas não tinham aquela condição de inspirar a equipe, de ter todo mundo engajado, com aquele brilho no olhar, apaixonado pela ideia, pelo projeto, sentindo orgulho de pertencer. Por outro lado, também conheci pessoas que tinham uma incrível capacidade de encantar outras pessoas. Você sentar assim na mesa, conversar 5 a 10 minutos e falar uau, queria trabalhar com esse cara. Mas quando você vai para a realidade no dia a dia com o time dessa pessoa, você percebe que há um alto nível de desestruturação. As pessoas não têm clareza das políticas, não têm clareza das premissas, não têm clareza da estratégia, ou seja, é pura inspiração. É muito engajamento, mas falta estruturação. Eu acho que o ideal é a gente desenvolver as competências, as capacidades de gestão e de liderança. O momento contemporâneo, o contexto contemporâneo, pede que gestores também tenham capacidade de liderança, que líderes também tenham capacidade de gestores. É por isso que aqui na Nortos nós temos esses dois focos. Primeiro, nós construímos a formação em gestão contemporânea, um programa super completo que tem aí no nosso site, caso você queira ter mais informações, que durante nove meses nós ajudamos a pessoa a desenvolver as competências, as capacidades necessárias para que ela faça gestão nesse contexto contemporâneo. E estamos lançando em 2020 a formação em liderança contemporânea, um programa muito robusto para ajudar as pessoas a desenvolverem as capacidades, as competências de grandes líderes, que vai ser dividido em três grandes blocos, o líder de si, o líder de equipes e o líder de líderes. Depois, vocês podem ter mais informações assim que o programa for lançado em breve no nosso site. Na nossa percepção, gestão tem um foco na estrutura e nas condições, e liderança no engajamento para que as pessoas possam querer participar do processo, para que elas se sintam apaixonadas por aquilo que estão fazendo. São habilidades distintas, mas que podem andar juntos. É óbvio que quando você tem uma pessoa que conjuga essas competências de gestão e de liderança, a gente costuma brincar, meu irmão costuma chamar isso de mosca branca dos olhos verdes. É difícil demais de você encontrar, e quando você acha, tem incrível valor. Até quarta-feira que vem, um grande abraço, tchau, tchau.